Música 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 Canda artesanato que é uma uma profissional de mão cheia de alguns produtos que ela fabrica nossa amiga Canda fazerem vários produtos desde daquela coxa para a sua cama o vestido a bolsa, pano de prato parabéns é claro dizer que isso você encontra aqui em pilôs, aqui em posto escuro já no finalzinho de posto escuro, nossa amiga câmera mostra aqui para a gente isso aqui é o que? isso aqui é do liquidificador? está uma blusinha uma blusinha lacinha do cabelo aí as peças você faz por encomenda faz para vender fica aqui exposto na sua casa as pessoas procuram eu e minha punhala estamos procurando uma pessoa assim para dar uma oportunidade para dar continuidade a gente veio aqui com o Ari Osmar para dizer a nossa amiga câmera que os seus produtos serão gostados do nosso secretário Jaime Neto eu que é secretário de turismo para que Jaime possa entrar em parceria com a nossa amiga câmera e possa estar levando seus produtos já que Jaime tem tido um trabalho muito bom africoturismo de pilões precisando da geração de emprego e renda são muitos produtos que ela faz, que ela fabrica e é muito gratificante a gente poder dizer que isso aqui é na zona rural de pilões vem ali é isso aqui ela serve de coxa de cama manta para sofá manta para sofá e tapete para o chão também é? é é e ela aumenta você leva quanto tempo para fabricar uma dessa aqui desse tamanho um ano duas semanas três então vale a pena viu é um produto realmente que satisfatório em poder ver que as pessoas ele é a ponte de renda olha o produto aqui você usa crochê e usa aí a gente aqui trabalha com bordado com pintura depende dessas coisas do cliente eu vi o cliente pediu e você procura desenvolver é parabéns viu tá bom